E aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo esse tutorial aqui bem fácil, mas antes de começar o vídeo, já dê seu like e se você é novo aqui, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Vou começar a fazer um círculo no centro da folha, depois eu vou dividir ele ao meio, só que essa linha vai ser na diagonal, porque o rosto dele vai estar meio inclinado. Agora aqui eu vou dividir ao meio de novo. Agora eu vou começar fazendo o olho dele, esse olho dele vai ser bem fácil, vão ser duas linhas paralelas, uma reta e uma meia curvada por cima. Agora é só fazer a pupila dele, e por cima dele eu faço mais uma linha. Agora o outro olho vai ser a mesma coisa, seguindo essa linha, tentando fazer sempre do mesmo tamanho. Agora eu vou desmanchar essa linha do centro aqui para não atrapalhar. E vou começar a fazer o cabelo dele. Vou começar a fazer essa mecha que fica no meio da testa dele. Agora o outro olho vai ser a mesma coisa, eu vou puxar outra mecha. Agora essa última aqui, ela vai fazer uma curva para dentro do rosto. Agora o outro lado vai ser a mesma coisa, uma mecha mais ou menos na metade do olho. Como a cabeça dele está inclinada, essa mecha que vai estar para fora, porque o cabelo está tombado. Agora aqui eu vou fazer aquela mecha que fica na frente da orelha. Agora essa mecha aqui, desse lado vai ser um pouco maior, porque a cabeça dele está inclinada. Agora aqui eu vou fazer a parte de baixo do rosto. Lembrando que ele tem um rosto bem fino, aí quando chega no queixo, é reto. Não é um queixo tão fino assim. Agora que eu vou começar a fazer o nariz. A partir do final dessa mecha, eu vou puxar um tracinho, eu vou soltar um espaço e eu vou fazer como se fosse um triângulo. Só que sem emendar os lados. Essas partes de baixo vão ser a narina. Agora que a boca dele é bem fácil, vai ser só fazer uma linha um pouco curvada para baixo. Debaixo dessa linha, fazer uma linha curvada para cima. Agora que eu quero fazer onde vai ficar o cabanhar aqui dele. Agora que eu quero fazer o pescoço dele, eu vou fazer uma linha curvada. Como ele é bem forte, então o pescoço dele vai ser bem largo. Agora eu vou começar a fazer... Aqui é aquele músculo que tem na frente do pescoço. Vou fazer os dois lados. E eu vou emendar fazendo um pedacinho do peito. Para fazer essa parte da gola, eu só vou fazer um semicírculo de um lado. E do outro também. Agora que eu vou dar o formato da gola. Como o desenho já está bem grande, então essa gola não vai caber na folha inteira. Vai aparecer só uma parte. Agora dentro dela tem um desenho que é bem fácil. É só você fazer uma forma quase oval. Depois você vai fazer como se fosse duas asinhas do lado. E agora eu vou fazer um círculo na parte de dentro. Agora desse lado é a mesma coisa. Agora que eu vou fazer a continuação do cabelo dele. Mas primeiro eu vou fazer um pedaço da orelha. Essa parte de fora do cabelo é bem fácil. É só você sobrepondo mecha por mecha. E emendar lá em cima. Essa parte de cima do cabelo também não vai caber toda na folha. Mas mesmo assim o desenho vai ficar com um efeito bem legal. Agora que eu vou fazer as partes de trás. E agora que eu vou desenhar por cima mesmo da parte da gola. Depois é só vir com a borracha desmanchando. Do outro lado vai ser basicamente a mesma coisa. Só que desse lado aqui as mechas vão ser um pouco mais curtas. Aqui de novo eu venho por cima da parte da gola. Depois é só vir com a borracha. Lembrando sempre de fazer o esboço bem clarinho. Porque como a gente vai dar esse efeito mais realista. Não pode ficar muitas marcas no desenho. Agora que eu só vou vir fazendo alguns detalhes no cabelo dele. Subindo algumas mechas. Agora que eu vou fazer o pedaço da sobrancelha. A sobrancelha dele é bem fácil. Agora que é aquele símbolo que ele tem na testa. Só vai aparecer um pedaço. É quase como se fosse o símbolo da bandeira do Naruto. Eu vou começar pelo cabelo. Primeiro eu vou passar a borracha para tirar esse excesso de lápis. Depois eu vou vir fazendo mecha por mecha. Esse cabelo eu vou usar o lápis cinza. O lápis prata. E o lápis azul claro. Primeiro eu venho com o lápis cinza. Fazendo uma camada bem fraquinha. Para mim saber onde vai ficar mais escuro. Onde vai ficar mais claro. Depois eu venho com o lápis azul passando por cima de tudo. E por último eu venho com o lápis prata. Ele é a mesma coisa do lápis cinza. Só que ele vai deixar um pouco mais escuro. Não tão escuro quanto fosse um preto. Como o cabelo dele no desenho é branco. Quase um cinza. O prata fica melhor. Mas você consegue o mesmo resultado. Usando lápis cinza só que apertando um pouco mais. Para desse efeito de realismo no cabelo. É só você vir escurecendo mais essa parte de cima da mecha. E a parte de baixo. Deixando essa parte do centro mais clara. Eu vou vir repetindo esse processo por todo o cabelo. E fazendo várias camadas até ficar no toque que eu quero. Aqui vai aparecer que o cabelo dele ficar muito escuro. Mas quando a gente fazer a pele. Vai dar para perceber que o cabelo ficou no tom certo. Vou vir repetindo esse processo mecha por mecha. Eu faço o cabelo primeiro porque. É a parte mais demorada do desenho. E também é o que dá mais realismo. Eu vou começar pelo olho dele com a caneta preta. Contornando. Do outro lado a mesma coisa. Esse olho dele só vou usar o lápis. Só vou usar a caneta preta. E o lápis vermelho. Agora que eu vou escurecer um pouco mais essas bordas. E vou fazer a parte de dentro da pupila. Agora que do outro lado a mesma coisa. Agora essa parte de cima. Eu vou escurecer um pouco mais. Para depois fazer um degradê. Vou aproveitar e vou fazer essa marca aqui na testa dele. E eu vou fazer as narinas dele também. Que vai ser mais escura. Agora que eu vim com o lápis vermelho. Só para passar por cima dessa parte branca. Agora que eu vou vir marcando onde vai ser a sobrancelha. Para ficar mais fácil depois. Agora com o lápis preto bem de leve. Eu vou vir marcando onde vai ser as sombras. Mas vai ser bem fácil. Basicamente as sombras do rosto. Vai ser só nas laterais. Essa parte de dentro vai ser mais clara. Depois eu vim com o lápis marrom. Fazendo a camada de leve. Depois com o lápis rosa. Depois o lápis cor de pele. E depois o lápis marrom de novo. Agora que é essa parte do nariz. Eu vou começar com o marrom. Fazendo a camada bem fraquinha. Só para marcar onde vai ser as sombras. Depois com o marrom um pouco mais claro. Eu vou vir apertando mais. E sempre fazendo o degradê. Agora que essa parte de baixo do nariz. Vai ser mais escura. Então pode apertar bem o lápis. Eu só vou escurecer mais as bordas do rosto. Perto das mechas. Pode ver que eu solto um espaço. Entre a borda do rosto. E onde que eu estou colorindo. Isso aí também dá um efeito de brilho bem legal. Agora que é só eu vim preenchendo essa parte toda em branca. Com camadas bem de leve. De marrom, rosa e cor de pele. Eu vou vim repetindo esse processo. E está chegando no tom que eu quero. Essa parte aqui do cavanhar aqui dele é bem simples. É só você passar o lápis cinza. E depois vim fazendo alguns fios com o lápis preto. E essa parte de baixo aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou começar com o lápis preto. Marcando onde vai ser as sombras. Depois com o marrom eu venho fazendo a camada bem de leve. Depois com outro marrom. Um pouco mais claro eu venho apertando mais nas sombras. E já fazendo a camada por cima de todo o desenho. Depois com o lápis cor de pele eu venho fazendo a camada passando por cima de tudo. Depois por cima desse lápis cor de pele. É só vir com o marrom de novo. Para não deixar uma pele tão laranjada. Agora que esses dois pedaços vão ser a mesma coisa. Lápis marrom escuro. Depois o lápis marrom claro. Depois o lápis cor de pele. Depois o marrom de novo. Essa aqui é uma fanart. Então se não ficar idêntico ao desenho. É porque o intuito da fanart é essa mesma. Você faz do seu jeito. Eu não costumo usar muito. Depois que você terminar todo o desenho. Você pode vir com o lápis branco passando por cima. Isso ajuda a misturar melhor as cores. Eu só faço isso em alguns desenhos. Quando mistura muitas cores. Que aí precisa para ficar mais homogêneo. Agora essa parte aqui eu vou vir com o lápis roxo. Aqui está parecendo que é um azul. Mas é... Esse lápis que eu estou usando é quase um violeta. Só que eu estou fazendo uma camada bem de leve. Agora aqui é só escurecer em algumas partes. Essa parte aqui não tem muito segredo. É só você fazendo várias camadas. Até ficar no tom mais... Mais escuro. Porque eu não gosto muito de apertar o lápis na primeira camada. Porque senão marca muito o desenho. E aqui também como é tecido. Então eu só preciso escurecer mais. Essa parte de dentro. Perto da pele. Agora aqui eu vim com a caneta contornando esse desenho aqui. Nessa parte aqui sim eu uso o lápis branco. Para misturar melhor. Agora aqui essas bordas aqui vão ser amarelas. E aí a gente está praticamente pronta. Agora eu só vou vim com o lápis preto fazendo um sombramento nesse símbolo aqui dentro. E dentro do olho. Então o vídeo foi esse. Não se esquece de deixar o like. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. E até o próximo vídeo.